Oi, olá! Eu sou a Bela, esse é o Bíblia Enigma, e hoje a gente vai falar do planejamento do seu livro, ou seja, o seu outline. Vocês já me ouviram falar de planejamento nesse canal e vocês vão me ouvir falar de novo. Amanhã, por exemplo, a gente vai falar sobre os tipos de escritor que existem, baseado no quanto eles planejam. Mas por hoje a gente vai falar de uma das partes mais importantes do seu planejamento, o seu outline. Outline significa esboço, contorno ou perfil de alguma coisa. Ele é o primeiro estágio, o estágio inicial. Do mundo da escrita, ele é um rascunho antes de qualquer coisa. O objetivo de ter um outline é poder organizar a história. Com ele você consegue ter uma visão mais completa da estrutura narrativa, onde estão os altos, onde estão os baixos, o que precisa de mais ação e o que precisa de mais calmaria. É claro que nem todo mundo faz outline. Eu, por exemplo, por muito tempo não fiz. Mais recentemente eu comecei a explorar esse tipo de planejamento e eu me sinto mais confiante assim. Pode tomar um shot, porque mais uma vez eu estou falando que o seu processo criativo é você quem deve explorar e decidir o que você vai seguir. Existem várias técnicas para escrever o seu outline. Eu, por exemplo, gosto de escrever um pré-outline, ou seja, simplesmente citar tudo o que vai acontecer do início ao fim e depois fazer um outline mais definitivo, indo de capítulo em capítulo ou pelo menos separando os eventos em blocos. Essa técnica é conhecida como in-depth, ou com profundidade. Como eu gosto de manter o outline mais flexível, à medida que eu for escrevendo eu vou tendo novas ideias e eu vou adicionando elas para uma lista de coisas para alterar no outline. Assim que eu termino o rascunho, eu vou criar um novo outline com todas as ideias novas e então eu reescrevo o meu novo rascunho. Inclusive, se você quiser ver o meu vídeo sobre rascunhos, eu vou deixar ele aqui em cima no card para você. Outras técnicas existentes são a da sinopse, o do floco de neve e o do final do livro. A da sinopse é exatamente o que ela diz. Você faz uma grande sinopse do seu livro, do início ao fim. A do floco de neve, ou do snowflake, tem, por princípio, começar pequena e aos poucos ir aumentando. Primeiro, você cria uma única frase explicando a ideia da sua história. Então, por exemplo, a minha história é sobre seis adolescentes tentando descobrir um mistério. Dessa frase, você derivaria um parágrafo explicando quem são os personagens e indo um pouco mais a fundo no que é esse mistério. Desse parágrafo, você derivaria mais alguns parágrafos descrevendo agora os personagens. Dessas descrições dos personagens, você derivaria ainda mais parágrafos, puxando todas as possíveis storylines que esses personagens poderiam ter sozinhos e entre si. Essa é uma boa técnica para fazer um outline e um brainstorming mais ou menos junto, para quando você tem uma ideia básica, mas você ainda não sabe muito bem para onde você quer ir. E por fim, a técnica do final do livro, ou bookend. Essa técnica é ideal para os pantsers, dos quais a gente vai falar amanhã. Basicamente, você planeja o começo e o final do livro, os personagens, e deixa o meio a crédito dos personagens e vai decidindo à medida que você vai escrevendo. Essa técnica, além de ser boa para os pantsers, é boa para quem já tem um bom conhecimento sobre os seus personagens e já tem uma boa ideia de que tipo de história quer seguir. Então, isso é tudo que eu tinha para vocês hoje, muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo ou qualquer outro vídeo que vocês virem no canal, por favor, considerem se inscrever. Esse é o meu projeto ABC da Escrita, que eu estou fazendo para o VEDA 2021. O VEDA é o vídeo Everyday April, todos os dias durante o mês de abril. Estou postando um vídeo novo sobre um conceito de escrita derivado do inglês. Vocês podem ver os outros vídeos desse projeto na minha playlist ABC da Escrita. E se você quiser saber mais sobre o assunto de hoje, você pode olhar na descrição desse vídeo. Vai ter uma playlist mágica com vários vídeos gringos e alguns vídeos aqui do Brasil explicando mais sobre esses conceitos que eu falo. Eu sempre tento deixar alguns links que eu uso de base para escrever os roteiros. Se você gostou de mim, quer me seguir nas redes sociais, o meu arroba é bnenigma.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês amanhã e tchau! Tchau!